Olá meus amigos, hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher e quero prestar uma homenagem a todas as mulheres gaúchas, as mulheres do mundo e em nome da minha mulher da Bárbara Vittencourt quero homenagear as mulheres nesse dia tão especial com uma letra do Carlos Moacir e a música do Vilos Paim, Gesta de uma Mulher, vocês vão estranhar que todo é violão, mas tem histórias que todo gaiteiro é metido a tocar violão, e é verdade isso aí, em homenagem as mulheres gaúchas e mulheres pelo mundo afora, Gesta de uma Mulher. Num olhar perdido, no horizonte aberto, um destino certo, um rosto de mel, enfrentando a lida, sem perder a estampa, a mulher do pampa, cumpre o seu papel, vai seguindo o rumo de um olhar risonho, um cancho de sonhos pra poder sonhar, mas pisando firme com olhos abertos, porque o longe é perto, pra quem quer chegar, porque o longe é perto, pra quem quer chegar. Essa mulher guerreira vai fazendo graça pra enganar o pior, esquecendo dela, mas me dando força pra um viver melhor, pra um viver melhor, pra um viver melhor. Essa mulher gaúcha que gerou meus versos no seu ventre santo, vai gerando vidas pra inspirar canções e conceder meu canto, essa mulher. Um dia desses, se sobrar um tempo, ou cantar-te um verso, desses que cantei, recitar um poema, de vestir de noiva, e fazer de novo, tudo o que sonhei. E quando a tarde for caindo mansa, e eu fingindo pressa, pra aguentar a dor, vou roubar do céu, a primeira estrela, vou ofertar-te em verso, e morrer de amor, vou ofertar-te em versos, e morrer de amor. Essa mulher guerreira vai fazendo graça pra enganar o pior, esquecendo dela, mas me dando força, pra um viver melhor, pra um viver melhor. Essa mulher gaúcha que gerou meus versos no seu ventre santo, vai gerando vidas pra inspirar canções e conceder meu canto, esta mulher.